Nesta edição do seu jornal Paracatu Rural, as notícias do mercado do feijão. Feijão sofre com clima seco em algumas regiões produtoras, enquanto outros tem frente fria. Os detalhes, agora no seu Paracatu Rural. Mercado Agrícola Vamos então conferir as notícias do mercado do feijão. Em tempos de vacas magras, cada centavo faz a diferença. O consumidor reclama do preço do feijão lá na gôndola. Aliás, muitas vezes com razão, né? O produtor é culpado, o empacotador também. Mas será? O IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, divulgou que em alguns estados, os governadores seguem cobrando ICMS sobre a cesta básica. A exceção? Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais. O restante? Todos cobrando ICMS. Os piores são Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso do Sul e Goiás. Segundo o Instituto, na hora de reclamar, todos só lembram do governo federal e do produtor rural. Por isso, a entidade pede que a população cobre dos governadores e também dos deputados. Segundo o consultor de agronegócios, Vlamir Brandalize, o feijão sofre em alguns estados com a seca e o calor nas lavouras, dificultando o crescimento. Frente fria lá no Paraná faz, então, o produtor temer geadas. Tudo é sinal de boas cotações para os produtores. Com relação ao nosso amigo feijão, feijão sofrendo em Goiás, feijão de Minas também sofrendo essa segunda sábado com um período de estiagem, tempo seco, calor, muito calor e seca em lavouras que estão com flor, está perdendo flor, está dificultando o crescimento, as lavouras não estão crescendo nessas regiões. Chuvas melhoraram as condições das lavouras do Paraná nos últimos dias e agora uma frente fria chegou ao Paraná, tem regiões aí que as temperaturas caíram abaixo de 15 graus. O produtor temendo aí agora com frio nesses últimos dias. Por isso que as projeções de uma segunda safra de 1,5 milhão de toneladas já começam a ser comprometidas. Agora, provavelmente, num passo de 1,2 milhão em função desses problemas de clima. Isso é sinal de que vamos ter boas cotações para o produtor aí em função da forte demanda que vamos ter, né? Porque o auxílio emergencial, ele ajuda o arroz, o feijão, é arroz e feijão que vamos puxar a fila do consumidor, né? Ele já vai pegar o dinheiro e vai correr para o supermercado para comprar arroz, feijão e outros alimentos básicos. Então, feijão é um deles, com boa demanda. O mercado do feijão hoje variando de 270, 310, 320 na linha do Carioca. Os níveis maiores aí para o feijão, 9, 9,5. E o preto de 280, 350 também vai se mantendo. Teve uma leve queda nas últimas semanas em função da acomodação, mas agora volta a ter demanda, provavelmente, pode recuperar mais 10, 20 reais aí, em função de antes da chegada da segunda safra, que deve começar a chegar no final de abril e maio, quando deve-se entrar aí a colheita da segunda safra. Vamos ter aí mais umas três semanas até que comecem as primeiras colheitas. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Continue conosco nas nossas redes sociais. Paracatu Rural está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também em podcast. É só pesquisar na sua plataforma favorita por Paracatu Rural. Também pode cadastrar o seu e-mail em nosso site, paracatugural.com. E lá você pode conferir as cotações, a variação do dólar em tempo real. Também nós estamos ao vivo, de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, na rádio Boa Vista FM 96,5 MHz. Se estiver próximo a Paracatu, Minas Gerais, você pode acompanhar pelo rádio. Se não, você pode acompanhar por aplicativos de rádio, como o Rádios Net, por exemplo. Também pode baixar o aplicativo da rádio Boa Vista FM e ouvir pela internet, ao vivo, de segunda a sábado. E nós também estamos na antena parabólica, TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe, um excelente final de semana e até a próxima. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural E o mais importante, sua participação E o mais importante, sua participação